Trouxemos hoje aqui durante o Jornal da Manhã a informação de que os manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula estão chegando a Brasília. Eles saíram de acampamentos do MST fazendo uma caminhada até a capital e vão participar amanhã de um protesto lá em frente ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo que o TSE aprove o pedido do registro da candidatura de Lula à presidência. É uma tentativa do PT agora de intimidar a justiça. O PT sabe que Lula não vai ser candidato e agora convoca a militância para pressionar os ministros do TSE a tentarem aprovar algo que o próprio partido sabe que jamais vai sair da ideia que é a possibilidade de colocar Lula na disputa eleitoral agora em 2018. É uma farsa, né? O PT leva adiante isso e faz uma encenação. Diz que vai reunir 30 mil pessoas em Brasília, mas o número de manifestantes que chega não passa nem perto disso. São 5 mil pessoas por lá e mesmo assim o PT leva adiante essa história. Agora tenta pressionar o Tribunal Superior Eleitoral com uma manifestação em frente ao tribunal em Brasília. É no mínimo uma tentativa indevida de mobilizar o poder judiciário, de interferir numa decisão que deveria ser técnica e não política. Tomara que assim seja. E se a justiça for feita, se os ministros se mantiverem fiéis ao que vai na lei, Lula não vai ser candidato. É condenado em segunda instância pela lei da ficha limpa, não pode concorrer. Isso não vai acontecer, mas o PT agora tenta intimidar a justiça. É o partido indo a um ponto novo aí nessa pressão, nessa fantasia que é a candidatura de Lula.